E aí Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, neste momento eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Jogatinas de hoje A qual eu trago jogos que eu gosto E vou trazer pra vocês aqui uma partida de Plants vs Zombies É isso aí Já finalizei esse jogo, já fiz tudo que tinha de fazer Não sei se eu jogo um puzzlezinho aqui Ou eu jogo uma partida comum Vou jogar um puzzle, vamos lá Vamos ver o que eu escolhi aqui Escolhi agora, galera Ao invés do puzzle que eu tinha falado Eu escolhi aqui pra vocês Eu vou trazer uma partidinha aqui A qual eu já estou na metade do jogo E é em cima do telhado aqui Bora lá, vou escolher as plantas Já volto aí com vocês Bora lá, plantas escolhidas Agora é hora de socar a pobra nessa bagaça Vamos escolhendo aqui Vamos colocando os girassóis Pra você que não sabe, esse jogo consiste em defender a nossa casa aí Do ataque zumbi E os girassóis ali, como você vê Eles geram dinheiro Que seria esses solzinhos aqui Cada girassóis que você coloca Automaticamente ele gera um pouco mais de dinheiro Então fica mais rápido pra você No começo você acaba não conseguindo colocar plantas Mas após isso Você acaba Pegando O dinheirinho ali O suposto dinheirinho E manda bala aí Nas plantas E já vou me lascar aqui Que já tem um zumbi vindo aqui Que vai comer meu bagulho ali Vou ver se eu coloco aqui Vou colocar uma batatinha aqui Que a batata inibe Um pouco deles aí Não é que inibe Ela dá trabalho aí pro zumbi ficar comendo E automaticamente ele comendo a batatinha Ele não tem Ele não chega rápido Ao objetivo dele Que é invadir o nosso Barraco aí Bora lá Colocando aqui mais um vasinho de plantas Vamos que vamos É um joguinho ao qual eu joguei muito de verdade Muito mesmo E aí vai estar lançando mais um aí agora É, lançou o dois Mas não sei onde vende Onde tem pra comprar Não vi quase nada Eu vi um vídeo de um cara postando lá Eu sou muito fã desse jogo Vocês podem até não achar legal Mas é um joguinho muito show de bola Tirar bastante tempo Que você acaba levando e jogando isso aqui É bem divertido Tem um fundamento de você defender a residência aí E é show de bola Os zumbis aí A animação, a música É um jogo legal pra caramba aí E eu tava vendo Conhecendo o canal aí do Plants vs. Zombies É um canal que tem muito público É show de bola Colocar um vaso aqui E colocar uma batatinha aqui Só que eu coloquei a batata no lugar errado Eu vou ser bem sincero em dizer Colocar aqui esse bagulho Vamos ver se esse bicho vai Aí sim Arrebenta ele milhão Você vai dando upgrade aí nos seus bichinhos Nas suas plantas É muito bom Nossa O milho não come Não distraia o negócio logo Essa fase aqui Ela é meio dificinha Já Já tá com dificuldade um pouco elevada E eu tô meio Enferrujadaço Aqui mesmo vai ser complicado Vai Pega logo os 100 pontinhos aqui Pra que a gente possa Colocar mais um milho aqui Que dá mais um poder de ataque maior aqui Na bagacinha Falta a batata só naquele primeiro ali, né Então já Já a gente coloca ali Sai armando suas defesas como você pode É um jogo bem interessante Sobre De sobrevivência zumbi aí Bem diferente de De muita coisa que a gente vê Mais voltado pra um lado A animação Dá pra mim fazer upgrade aqui Cadê a melancia? Tem que colocar uma melancia aqui Porque a melancia tem o maior poder de dano Como eu já tô com Uma defesa até que razoável Colocar uma melancia aqui Vamos meu filho Me dá ponto aí Aí Agora eu vou colocar a melancia aqui Vamos agilizando aqui Colocando os milhos Como vocês podem ver Alguns deles vem com cone na cabeça Quando ele vem com cone automaticamente Ele é um pouco mais forte Né Porque ele tem a proteção do cone Então Ele Primeiro você destrói o cone Pra depois conseguir destruir Né Dar o dano nele Que são seis São seis pancadinhas aí Acho que é só a melancia que consome Que é mais forte Então ela acaba sendo um pouco mais aí Ela Aliás Ela bate mais Ela precisa bater menos Pra matar o inimigo Mas é basicamente isso Vou colocar Pior que aqui não vai dar Vou colocar esse negócio aqui Vou colocar uma Batatinha aqui Vou remover essa batata Que agora dá pra começar A montar o meu Meu arsenal aí Verdadeiro Aqui eu já coloco uma planta De tiro duplo Já vai ajudar bastante Já Só que o miserável Vai comer a minha planta Porque ele vai dar um belo pulão Então eu vou colocar esse aqui Que protege Enquanto ele recebe os danos Então tem todo um macete É um joguinho muito bom Muito bom mesmo Então eu vou colocar aqui Já vou remover essa Então você vai montando aí A sua estratégia aí Pra evitar que os zumbis Se aproximem E entrem aí No caso Na casinha aí Na sua casa E acabem entrando ali Pra comer o dono Fazer um bon apetite aí Com o nosso Personagem principal Que é o dono dos Dono da casa Que tá sendo Que é um Habitante da cidade Que tá sendo Infestada Por esses miseráveis Zumbis São até bonitinhos Zumbizinhos Rapaz São chiques Chiques nos últimos Bora lá Então eu já vou colocando O pessoal com maior dano Aqui E vou tentar colocar Melancia aqui Que a melancia É bem interessante E depois dá pra você Dar um upgrade nela Quando ela fica azulzinha Ela Deixa mais lento O seu inimigo Então é um jogo Muito bom Muito bom De verdade Eu vou trazer apenas Um round Que é um round Que é grande Um round pequenininho Ok mais um Que eu vou colocar Daqui a pouco Já vou colocar Um de 200 Ali Como vocês viram Você vai acabar Colocando antes Aí você fala Pô mas você colocou Zumbi As defesas antes Pra ter que remover Tal Não tem problema nenhum Cara Você remover Porque aí Conforme você consegue Agilizar as coisas Você remove de boa Não tem problema nenhum Você remover ali Mas aí você cria Uma defesa melhor Um ataque melhor Pra você aí Esse zumbi Ele tira Onde ele aponta Ali Ele tira A sua plantinha Ele remove Essa plantinha ali Então É um zumbi Também muito chato Se você for ver Teoricamente falando Ele é muito chatinho Mas aqui é facinho Ele removeu uma plantinha É Eu vou colocar Uma outra planta aqui Já Pegando uma graninha aqui Eu vou Colocar outra plantinha aqui Então Já tá tudo Supostamente No lugar Vamos lá Estamos com as nossas Defesas prontas Agora vamos colocar Mais Mais melancia Que agora o dinheiro Vai ficando Vai sobrando um pouco Mais de grana E aí você vai Atacando esses caras Aí velho Não deixa eles Entrarem não E se lembrando Que se ele passa Por todos ainda Se vocês forem ver Ali no canto esquerdo Tem um Como se fosse Um churrasqueiro Um carrinho de grão Será que é aquilo ali Por uma vez Ele acaba Consumindo Todos os Os zumbis Da mesma Aqui é a estratégia Quando você pega Um cara desse Coloca ele pra pular Tudo que tá na frente Ele pula Só se for batata grande Que ele não vai conseguir Pular E aí você coloca ali De miguelagem Aqui já dá pra colocar Mais uma batata à frente Aí remover Essa e colocar Mais uma planta Pra dar dano neles Então aí assim Você vai fazendo Lembrando que o bichinho Desceu ali Vai comer o meu O meu A minha plantinha Mas é uma plantinha De 50 Ele vai comer logo A minha melancia Brincadeira Um bagulho desse Logo a melancia Que eu acabei De fazer o upgrade Aí ele já deu Um prejuízo Ele acabou dando Um prejuizinho Aí Mas não tem problema Já tá do meio Pro final Agora começa a apertar A situação aqui Tá achando que é facinho Jogar Não O jogo tá meio difícil Mas os levels lá na frente Vai ficando bem difícil É como todo puzzle aí Que você tá acostumado Jogar É uma coisa assim Que Acaba né Meu Meio que ferrando Tipo Você vai ficando Mais vulnerável Os inimigos vão ficando Mais rápidos Mais fortes E você tem que saber Jogar a estratégia Que é um joguinho Bobinho aparentemente Mas bem De bastante estratégia E eu vou colocar Aqui na frente Não tem problema nenhum Eu vou comer um milho ali E eu vou repor Esse milho já já Apesar que eu vou esperar Pra repor um momento Tentar colocar uma melancia Aqui Olha Talvez ele nem leve Porque ele tomou Uma milhada na cabeça Levou Levou meu milho Miserável Que eu só vou colocar Quando vier Teresantinhos Pontos Eu vou colocar Nossa melancia Ali no lugar E Basicamente É isso Vamos aqui Montando a nossa Ultra Mega Hiper Estratégia Pra Tirar esses zumbis De não ir pra longe Essa aqui Acho que é a última Wave Deste round Então eu venho Falar pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de dar o seu like Gostou mais ainda Favorite esse vídeo Se você não é inscrito Do canal E gostou do que viu Pra estar acompanhando Outros vídeos Dê uma olhada aí Se foi isso mesmo Que você acha Se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo Siga-nos na fanpage Do canal Siga-nos no twitter Adiciona no skype Vamos adicionando aí Galera Vamos fazer essa família Crescer aí Que o crescimento do canal Tem sido pequeno Isso aí tem me deixado chateado Eu tenho traído Conteúdo pra vocês Falem pra mim O que vocês querem Que eu trago mais aí Que mais te agrada Pra que eu possa trazer Pra vocês Pra né Pra deixar Um canal bem democrático mesmo Então é isso Passei aqui Deixando nos comentários Aí de vocês O que vocês querem Algum jogo antigo Que vocês querem Que eu traga pra vocês Então eu venho falar pra vocês Muito obrigado a todos Um forte abraço Que vocês fiquem com Deus Mais uma vez Um beijo do Tio Dato Até a próxima E Fui Tio Dato Tio Dato Tio Dato Tio Dato Tio Dato Tio Dato Obrigado.